Opa! Você que veio fazer a maquiagem? Eu também, eu mesmo, eu vou ter uma festa hoje à noite, né? Traje de gala e tal, social, e eu queria fazer uma maquiagem, só coisa bem básica. Ah, que legal! Que tipo de maquiagem que você pensou? Ah, é coisa básica mesmo, simples, sabe? Acho que é base, pó. Eu sei que é estranho o homem fazer maquiagem, né? Mas há pouco tempo eu fiz um trabalho de marketing, tive que maquiar e ficou tão bonito, cara. Nem parecia... E hoje a festa é top também. Aí eu queria ficar bonitão, sei lá. Primeiro, não é estranho o homem fazer maquiagem, não? Tem que ficar bonito. E segundo, vamos começar. Já tá com a roupa separada já? Eu já. O que você vai usar? Ah, eu vou, acho que de terno preto, talvez uma camisa azul claro, gravata azul, não decidi ainda, mas mais ou menos isso daí. Nossa, muito bom que a maquiagem vai ficar bonitão, hein? Eee, tomara, né? Vai solteiro, vai com a namorada... Eu, então, sou solteiro, né? Vou com os amigos, mas quem sabe hoje não conheça minha futura esposa. Olha só... Hum, tá pronto. Pode olhar. Já? Que rápido. Olha o que é mais tranquilo de fazer. Nossa, mano. Ficou muito bom, que top, cara. Ah, que bom que você gostou. Gostou não, eu amei. Quanto é que ficou? 150 reais. O quê? É, 150 reais. Mas eu não tô comprando seu kit de maquiagem, não. É só o que eu tô aqui no rosto. Só pra hoje. Para de ser bobo, é o preço normal. Caraca, eu achei que fosse mais barato. Quanto é que custa, então, maquiagem pra mulher? 150 reais também. Ué, mas é o mesmo preço que a minha? É, é a mesma coisa. Mas você só passou base em pó? Você mesma falou que pra homem é mais simples, fazia mais tranquilo? Bom, se o preço é o sóbrio, o estojo, o meu tempo, é um preço só. Não importa se é homem ou mulher. Tá, mas você acha justo? Você só usou base em pó. Pra mulher você ia usar o quê? Rímel, blush, o que mais? Ah, delineador, sombra, batom, até cílio postiço, se quiser. Tá, e tudo isso pelo mesmo preço que o meu? Isso. Então tá. Então tá o quê? Pode pôr tudo que tem direito no meu também. O quê? É, ué. Se o X Burger, que só vem queijo e carne, é o mesmo preço que o X Tudo, que vem mais bacon, presunto, ovo, milho, eu vou querer o X Tudo. Então pode pôr tudo que tem direito. Moço, você tem certeza? Moço, vamos logo que eu vou atrasar pra festa. Vamos acelerar, por favor. Você quer que põe tudo? Tudo. Até os cílios postiços? Moço, é tudo. Tudo é tudo. Põe tudo aí, ué. É, você vai chamar bastante atenção. Ótimo. Assim eu consigo uma namorada hoje. Eita, pega. Que isso? O que é que foi? Mano, o que é que fez com a sua cara? Ah, esqueci. Eu tô de maquiagem. Ué, mas... 150 conto. Vale a pena, né? Ficar ajeitado. Vou lá atrás da mulherada. E aí? E aí? Você vem sempre aqui? Cara, o que é isso? É uma abordagem. Achei bonita. Tô vindo de forma respeitosa. Fixa-papo, é. Você tá pagando alguma aposta? É por quê? Não. Não, você é youtuber. Não é só essas coisas de vagabundo? Youtuber? Não, ué. Vem aqui e te achei bonito mesmo. Eu tava afim de conhecer você melhor, ué. Entendi. Bom, a minha amiga tá me chamando ali. Eu já volto, tá? Eu já volto. Fica um minutinho. Vem com a sua amiga depois, ué. A gente conversa com todo mundo. E aí, gatinha? O que você tá rindo? Olha o jeito que você tá. Tá lembrando de mim, não? Pabllo? Oi? Oi? E aí? E aí, Bi? Bi? O que é Bi? Bi o quê? Bi. Bi. Bi campeão? Bi de bi campeão? Bi, mona, maravilhosa. O que você preferir. Você tá louca? Você não é maquiadora? Lógico que não. Tá doido? Maquiadora? Cabrileira? É, eu sou advogado. Tô fazendo esse retos de contato. Tá louca? Ah, pelo amor de Deus. E aí? E aí? Beleza? Vem sempre aqui. O que você quer, mano? O que você quer? Ué, eu pensei que eu sou uma maquiagem de Ceará. Pensei o quê? Eu sou homem, eu sou macho, cara. Sou homem, sou hétero. Eu gosto de futebol, gosto de mulher. Ué? Porque maquiagem tá por isso completo. Por isso tudo tinha direito, mas sou homem, cara. Eu também sou, rapaz. Ué, tá estranhando? Esse foi o vídeo de hoje. Preço da maquiagem. Com a participação super especial de Cara e Maquinha, senhoras e senhores. E aí? Prazer em gravar com você, hein? Foi mesmo, né? Isso é uma maquiadora super top, né, cara? É, ele ficou reclamando da maquiagem o tempo inteiro, mas... Horrível, gente. Brincadeira, ficou muito boa. O pessoal tem que se inscrever no canal dela também, Karen Bachini. Não é só maquiagem, né? Tudo quanto é coisa tem lá também, né? Viagem. Então tem que se inscrever. Deixa um like nesse vídeo também, ó. Você que trabalha com maquiagem, Mary Kay, Rino Day, Avon, o que mais tem de maquiagem? Tudo. Mac, as ricas, Mac, né? Ah, de rica. Então já vamos compartilhar com todo mundo. Posta no seu Facebook, manda no WhatsApp pra todos os seus clientes. Vamos dar muita risada. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve já e ativa a notificação pra você não perder mais nenhuma novidade, tá bom? E conta pra gente quanto é que a maquiagem custa aí na sua cidade. Verdade. Essa é uma excelente curiosidade. Quanto você paga numa maquiagem aí? Já põe aí pra gente ver os preços, ver se a gente tá muito defasado, né? É porque ele não pagou a maquiagem. É a divulgação, né? Não, você não pagou. E não combinou a pergunta antes. Segunda-feira que vem tem vídeo novo. Eu vou ter que ir no banheiro pegar um negócio. Ele já vai, pera aí. Não, não é nada estranho o homem fazer maquiagem, não. Você tem que ficar bonito mesmo. Vamos começar. Não, mas aí era só no final. Errei. Eu já não tava vendo mais a lente. É... Vamos começar. Fecha o olho. Molhada de esponja? Ai, cuspi. Ah, feio. Ué? Molhei seu rosto? Não, mano. Vai ficar com isso. Que bom que você gostou. Se não tivesse gostado, o problema é seu. Sabe aquela... Moça, vamos logo que tem que voltar a fazer pra casa, por favor. Vamos ver se agora. Tudo? Pode por tudo. Tem direito meu também. Vamos lá usar a voz. Sou o Marco, gosto de futebol, gosto de menina. Ué, também sou. Sou São São Paulino? Fai fú, мама. Fai 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 fai. Fai 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 fai政ista. E aí Obrigado.